TV Sertão O comércio da cidade gira A loja de roupa ganha dinheiro Todo mundo, muito importante mesmo Isso aqui era o que estava faltando na cidade E Gil, me conta também um pouquinho Você que está por aqui, logo na entrada do Chamegão Esses dias está vindo muita gente? Está lotando de verdade? Rapaz, muita gente, muita gente mesmo Inclusive hoje, hoje prometo Japãozinho, vai entregar tudo aí Se Deus quiser radiar muita gente Estou com o estoque de pão aqui, preparado Para receber o povo Então já deixo aqui na indicação para vocês Gil Burger falando um pouquinho de tudo Que está rolando nesse Chamegão